Secretaria de Estado e Assuntos Veteranos, Gilda Costa, Uansouro, Ateteng, tinha o regime Rua Rua Nulune, se dá o Bele haló verifica são badados veteranos, tamba o uso do Orçamento 20º. Também o Ministério Assuntos Combatentes Libertação Nacional se haló fila fali verifica são badados veteranos e retinam o Enquimira e o Orçamento Geral do Estado. E mesmo o Orçamento Definitivo 2020 em setembro apresentamos e se iria discussão no Parlamento Nacional, bato ao Presidente da República, seu Excelente, seu Presidente, se iria direituto e constituição fulanida para a sua estuda ou de proposta. Então, automática, iria direit fulanida, o rei singa fulan rua, nelada, e te abenhar o loteira. Também a previsão do Ministério União, eu sou o secretário do Estado, com o seu Excelente, seu Ministro, a minha coletiva, não definição, que está com verificação nesse haló de 2021, para o maior orçamento do Enquimira definitivo no serviço do Enquimira Fulgetino.